Vocês lembram da Betty? Agora a gente vai ter que escapar do Ben, porque ele tá muito bravo com a gente. E vamos começar... Vamos já jogar no modo duro, que é o modo mais difícil do jogo. E eu nunca joguei. Só que a gente vai ter que escapar do Ben. O Ben tá muito bravo com a gente. Porque a gente conseguiu escapar da Betty e ele ficou muito furioso. E parece que a gente já tem que entrar nessa janela. Mas antes de eu entrar nessa janela, vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal. Porque senão eu não vou conseguir passar do Ben. E vou aproveitar pra mandar aquele salve pros inscritos que sempre me pedem. Salve pra Júlia, filha da Letícia. Salve também pro Joaquim, filho da Dejilane. Salve pra Alice, filha da Dara. Salve pro Arthur Oliveira, de 4 Aninhos, de Caieiras. Salve pro Dereck e Thomas. Tamo junto, Dereck e Thomas. Salve também pra Lorena, Davi e Enzo. E um salve especial pra Matheus, de 6 Aninhos. Se vocês querem salve no próximo vídeo, comente aqui agora, por favor. Que eu vou te dar um salve, tá bom? E podem ficar tranquilos que o seu salve vai chegar. Ah, porque agora a gente vai ter que escapar do Ben. E ó, tem umas caixas. Isso aqui parece que é armadilha. Eu não sei se no modo fácil vai tá dessa forma, né? Porque a gente tá jogando no modo difícil. Vamos tentar passar sem perder. Será que isso é possível? Eu acho que não, porque eu nunca joguei esse jogo. Tá, agora eu vou ter que apertar esse botão vermelho. Provavelmente pra abrir essa porta. Mas eu acho que eu consigo fazer o bug do emote aqui. Mas vamos jogar certinho. Vamos aqui apertar o botão. Ah, não é uma porta não. É uma escada. Nossa, eu já ia fazer coisa errada aqui, hein? Eu ia querer atravessar aqui. Eu ia de base, eu acho, hein? Então, beleza. Vamos subir as escadas. Porque o Ben pode aparecer a qualquer momento. Tem alguns bacons aqui. Ah, tô vendo um botão vermelho ali em cima. Que provavelmente a gente vai ter que apertar. Lembrando que o link desse jogo vai estar na descrição pra vocês, tá bom? E eu tenho um desafio. O desafio é vocês concluir esse jogo. Pode ser no modo fácil mesmo, tá bom? Não precisa ser no modo difícil que eu tô jogando. Porque deve ser muito difícil mesmo, né? E eu quero que vocês consigam passar. Mas se vocês quiserem passar no modo difícil, tudo bem. Olha, tem aqui, parece uma bomba. Isso aqui é o quê? Ah, a gente tem que pegar 10. É que não dá pra vocês verem. Porque eu tô com a câmera bem em cima. Olha só, a gente tem que pegar 10. E tem um tempo ali pra ver se a gente consegue finalizar, né? Beleza, peguei um. Agora tem que tomar cuidado com isso aqui. Que provavelmente deve ser laser. Vamos apertar esse botão. Porque ele deve abrir alguma porta. Tá, eu acho que abriu essa porta aqui de baixo, ó. Onde tá a Isa. Vamos lá. É aqui mesmo? Eu acredito que... Ah, a gente vai ter que entrar no duto. Vamos entrar no duto. Eu espero não encontrar o Purple aqui. Ai, caramba! O Ben! Tá bem ali! E ele tá... Ele tá com uma arma na mão? Parece uma arma. Ah, não. Nossa, ele tá vindo atrás de mim! E ele é muito rápido. Meu Deus do céu! Aperta o botão. Tá, será que é um botão ou dois? O que abriu? Abriu alguma coisa. Abriu aqui o berçário. Ah, não é berçário não. É escada. Sai! Ô, Valverde. É Valverde o nome dele? Valvali. Quase que ele me pega. Se eu encostar nele, eu perco? Será que eu consigo voltar lá? Vamos fazer o bug de morte pra ver. Calma. Consegui! Mas não acontece nada. Deixa eu ver. É uma arma mesmo. Nossa! Ele tá com uma arma na mão. Uma pistola. Agora eu tô em cima da cabeça dele. Tudo bem. Pelo menos ele não me pega, né? Ah, agora eu não consigo atravessar. Pera aí. Calma. Vamos atravessar. Aê! Conseguimos. Tá. A Bert e o Ben era pra estar nesse quadro. E por que eles não estão aqui? Alguém tirou. Ah, eu tenho que colocar. Vamos lá. Vamos colocar o primeiro quadro aqui. É aqui? E aonde eu tenho que colocar esse quadro? Ah, tá. Eu acho que tem ordens. Hum, tem ordem. Entendi. A gente tem que colocar aqui a Beth primeiro. Não é isso? Beleza. Coloquei só a Beth. Agora esse quadro aqui é qual? Beth e Ben. Tudo bem. Então a gente vai colocar o Beth e Ben aqui. Ele tá segurando a Beth. E esse outro aqui é só o Ben. E a gente vai colocar o Ben desse outro lado. Boa. Conseguimos concluir tudo. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos atravessar essa porta, né? Pra ver se vai aparecer o Ben atrás da gente. Vamos apertar esse botão. Caramba, o que é isso? O que aconteceu? Não é armadilha. O que é isso? Oxe. Isso. Ai. O que aconteceu? Por que eu tô aqui embaixo? Nossa, que jogo da hora, velho. Tem uma privada aqui, velho. Essa privada aqui tá bem bonita, inclusive. A gente vai ter que cavar igual do Barry. Beleza. Vamos cavar aqui. Eu tô com medo de cavar isso tudo. E ter lava lá embaixo, né? Mas eu acho que não tem lava, não. Vamos lá. Cavando, cavando, cavando. Bora. Aê, conseguimos. Tem um pallet. Nossa, a gente... Ah, tem mais um aqui, ó. Mais uma bomba pra gente pegar. Mas peraí, amigão. Como que eu vou pegar isso aqui? Peguei, peguei. Beleza. Vamos entrar no duto agora. Agora eu vou encontrar o purple, né? Será? Não, acho que não. Vamos abrir aqui, ó. Tá parecendo o Barry agora, né? Será que vai ter... pacor pra gente fazer nesse jogo? Não sei. Agora tem uma seta apontando aqui. Ah, tá. Tô vendo o vento ali, hein? Ah, vamos ver o que tem aqui. Nenhuma armadilha, né? Pelo menos, não. Por que eu não consigo voar aqui? Oxe, eu acho que não é aqui. Ai, caramba. Eu caí. Não entendi. Não entendi o que eu tenho que fazer. Ah, tem mais um aqui, ó. Peguei mais uma bomba. Eu acho que é bomba, né? Ah, mas por que eu não tô voando aqui, véi? Oxe. Não é pra me voar? O jogo tá bugado, será? Ah, ele tá voando. Mas por que eu não tô voando, véi? Será que eu tô bugado? Ou eu tenho que fazer alguma coisa pra voar? Aí, eu não tô voando, véi. Será que eu sou muito pesado? O que tá acontecendo, cara? Oxe. Já sei, eu vou reiniciar, véi. Porque tem alguma coisa estranha. Tá muito estranho isso aqui. Eu tô tentando voar e não consigo. Por quê? Vamos ver se agora eu vou voar, então. Vamos subir. Eu não sei se... Talvez por eu estar jogando no modo difícil, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu acho que é isso mesmo, hein, galera. Eu não tô conseguindo voar, não, véi. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que abrir a loja. E comprar esse lindo jetpack. Que é a mochila jato. Que tá, inclusive, muito caro, véi. Não acredito. Ainda bem que eu tenho um Robux. Se eu não tivesse um Robux, eu não sei o que eu ia fazer. Sério. Ainda bem que eu tenho. Porque agora a gente vai voar. Só assim pra me voar, véi. Tudo bem. Eu acabei comprando um jetpack, né? Beleza. O que tem que fazer aqui agora? Hum. Tem mais laser aqui. Toma cuidado, hein. Abre, abre, abre. Porra. Nossa, esse jogo tá cheio de dutos. Será que a gente vai encontrar o Ben? Nossa, eu pisei no laser. Eu não vi o laser, véi. Sério, eu não vi esse laser. Tem que tomar muito cuidado onde a gente pisa. Lembrando que eu tô jogando no modo difícil, tá? Peraí, deixa eu ver. Aqui, ó. Dá pra pular aqui. Tudo bem. Acertamos. Celular 1. O que é aquilo? É célula, né? Na verdade. Ah, aqui é de onde a gente veio. Eu não sabia. Eu não tinha nem reparado nessa parte, pra falar a verdade. Tudo bem. Agora parece que a gente vai entrar. Deixa eu ver. Tem banheiro aqui? Alguma coisa? Não. Aqui é armadilha. Não tem nada. Vamos pular esse outro laser. Essa porta também não deve ter nada. Deixa eu ver se tem alguma coisa secreta em uma dessas portas. Porque, às vezes, eles colocam coisas secretas nos jogos. Tá. O que é isso aqui? Secreto. Tudo bem. Segurança secreta. Ah, tem que apertar esse botão. Será que é a armadilha esse botão? Eu tô vendo uma estátua do Ben e da Beth aqui. Tá. Eu acho que esse botão vai ativar alguma escada pra gente. Vamos ver. Vento. Será que o vento vai funcionar agora? Cara, o vento não tá funcionando comigo, velho. Por quê? Eu comi muita pizza ontem. Eu sei disso. Mas eu não engordei tanto assim, não, vento. Tô muito gordo. Tudo bem. Não tem problema, não. Ainda bem que eu tenho um jetpack, né? Ai. Nossa, tô com mó medo de cair aqui. Ó, até agora, nota 10 pra esse jogo, tá? O jogo tá incrível. Eu só espero ter um boss no final, né? Pra gente lutar contra ele. Provavelmente com uma bazuca ou sei lá. Parecido com o do Barry, né? Aí vai ficar tudo bem. Tá, vamos ativar esse outro botão agora. Nossa, eu ativei com o pé, né? Mas beleza. Por enquanto tá fácil o jogo, hein? Eu tô jogando no modo difícil, mas eu tô achando ele fácil. É, só porque eu falei. Mas ele tá fácil, velho. Sério. Não tá difícil. Ai. Ah, tem mais uma bomba ali, ó. Ah, eu peguei quatro. Será que eu esqueci de algumas? Ah, tudo bem. Eu pego a bomba e eu vou de base aqui. Eu lembrei que eu tenho jetpack, ainda bem. A gente meio que pega a bomba pra morrer, velho. Que bagulho louco. Deixa eu ver se tem alguma coisa secreta aqui. Não. Oxi. Não é aqui, não. Nossa, é pra lá. Vamos pegar o jetpack. Vamos aproveitar ao máximo, né? Ó, tem um botão aqui, ó. Eu cheguei a ativar esse botão? Ativei, ativei. Ele... Oxi, eu tô com dois jetpack agora. Que louco. Será que é pra cura agora? Tudo indica que o jogo vai ter pra cura, hein? Tomara que tenha. Ah, redefinir pranchas. A gente vai ter que pegar essas pranchas e tentar passar pra cá, ó. Provavelmente eu vou ter que... Será que eu consigo usar a mesma prancha? Sim, consigo. Menos mal, porque aí eu consigo... Passar... Bem que eu tenho um jetpack, mas eu vou fazer isso aqui só pra vocês verem, tá? Não é difícil. Aí, ó. Aqui não precisa mais de prancha. Beleza. Tamo quase chegando, hein? Nossa, o mapa é grande. Mais uma bomba. Beleza, pegamos cinco. Falta cinco. Se eu pegar todas essas bombas, o que será que acontece? Se eu pegar todas, né? Tá. Mais um botão. Nossa, é um robô. Isso aqui, ó. Tá vendo? Braço. Corpo, né? A parte do peitoral. As duas pernas. Outro braço e o rosto. Nossa, velho. Se eu ativar esse botão, esse robô vai falar com a gente? Será? Ah, não. Ah, não. O robô tá sendo construído. O robô tá sendo construído. Olha isso. O que será que vai acontecer? Será que o robô vai pegar a gente? Olha lá. Consertou outra perna. E agora outra? Nossa. E agora vai ser a cabeça, olha lá. Será que ele vai querer atacar a gente? Tomara que não. Não. Ele não atacou. Será que a gente vai ter que fazer alguma coisa? Tá. Porta principal. Não tem nada aqui. Ah, tem mais um botão. Provavelmente esse botão vai ligar o robô. Tá. Tem uma arma aqui também. Eu consigo pegar essa arma? Não. Não consigo. Tá. Vamos ativar o botão pra ver o que vai acontecer. Ah, não. O robô tá... O robô criou vida. Cadê o robô? Meu Deus do céu. Ah, não. O robô tá ali. Não acredito. Será que é batatinha frita? Um, dois, três? Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Tá acendendo as luzes. Abre essa porta. Eu quero ir pra casa. Não abre a porta nunca. Por que eu não consigo atravessar aqui? Tá abrindo a porta. Nossa. O robô tá bem ali, velho. E ele é gigante. Ai. Nossa. O robô é rápido demais, galera. Ah, mentira. Sai daqui. Sai daqui. Nossa, que robô da hora, velho. É Pablo o nome dele. Não. Nossa, ele tá tirando dano de mim, velho. Eu acho que eu não posso tomar mais três danos. Senão eu vou de base. Pula. Boa. Agora eu não tomei dano. Ainda bem. Tô quase matando o Pablo, galera. Pula. Agora eu mato ele. Tchau, Pablo. Tchau, Pablo. Nossa, foi de boa. Nossa. Oxi, que isso, cara. Por que eu fui... Por que eu morri? Por que eu morri? Deixa aqui nos comentários por que eu morri, velho. Mas pelo menos eu matei Pablo. A menina, pelo jeito, não matou. Porque ela tá aqui, ó. Com a arma ainda. Pelo menos eu consegui. Eu só não entendi por que eu morri. Sério. Não entendi. Vamos abrir agora a saída aqui, ó. Eu não sei se o jogo ainda terminou. Porque tudo indica que o Ben vai tá aqui fora. Vamos ver. Esse jogo é cheio de mistério. Nossa, olha o elevador. Dez. Nove. Ele tá descendo. Que isso? Ah, bomba. Peguei mais uma. Seis. Oxi, que isso? Por que tá menos quatro? Meu Deus. O elevador quebrou. O elevador quebrou. Nossa. Ainda bem que eu não tava nesse elevador, né? Senão a gente iria morrer. Nossa, esse jogo é muito grande. Tem mais uma bomba aqui. Sai. Como faz pra eu subir? O jetpack dá, né? Tudo bem. Vamos aproveitar. Vamos com o jetpack mesmo. Porque eu tô com muita preguiça. Sério. Vamos aproveitar aqui que a gente tem o jetpack, né? Pakur. Isso aqui deve ser pakur, galera. Falei. Vento e obstáculos. Eu adoro fazer pakur. Vamos lá. O vento não tá funcionando comigo, cara. Por quê? Ah, velho. Esse jogo tá muito doido. Era pra mim tá correndo rápido aqui. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas não tem problema. Ainda bem que eu comprei o jetpack, tá? Eu não sei se isso vai acontecer com vocês. Deixa aqui nos comentários pra mim. Se tá acontecendo exatamente a mesma coisa que aqui o que tá acontecendo comigo. Porque era pra mim tá rápido aqui. E se eu não tivesse o jetpack? Como eu iria passar esses obstáculos? Não ia ter como, né? Ó, que nem aqui, ó. Eu vou saltar o... Eu vou tirar o jetpack. E vocês vão ver que o vento não vai me empurrar lá em cima. Olha isso. Olha. Tá vendo? Por quê? O que será que tá acontecendo, hein? Eu não sei se o jogo tá bugado. Ou é meu personagem. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu sei que eu tenho que ficar andando assim. Devagar. Até chegar lá na porta final. Eu acho que é a porta final, né? Só que eu ainda acho que a gente vai encontrar o Ben, né? O Ben deve tá lá no final. E a gente vai ter que derrotar ele com alguma arma. Eu espero que não. Vamos ver. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso daqui é o Ben. Tá até escrito ali. Ah, tem mais uma bomba ali, ó. Só que eu acho que isso aqui... Deixa eu pegar o jetpack. Isso aqui é só o aparelho mesmo, né? Pra gente coletar. Eu ainda acho que eu esqueci bomba, mas tudo bem. Ah, não. Boss. Ai, caramba. Cadê a arma? Nossa, ele é rápido, hein? Nossa, ele tá peidando. Sai daqui, Ben. Sai, Ben. Ai, ai, ai. Ele tá aqui ainda. Ele tá aqui ainda. Vocês viram? Ó, eu vou vir um pouquinho pra cá pra vocês verem. Ele tá na porta. Nossa. Que isso? Tem alguma bomba ali? Não. Ainda bem, velho. Ah, tá. Pressione os botões para abrir a porta. Tá bom. Agora a gente vai ter que escalar isso aqui tudo pra apertar os botões. Tá. Ainda bem que o Celloblox tem o jetpack, né? Aí eu posso fazer isso aqui. Eu posso fazer isso aqui, ó. E a gente vai ativar o botão rapidão, ó. Consegui. Ah, o que é isso? É um robô? Tem um negócio amarelo aqui. Tá escrito resetar em 5. Como assim? Eu tô literalmente no equipamento de fazer limpeza. Agora por que? Eu não sei. Agora é pra cor, galera. Olha lá. Tá bem tranquilo. Ah, não. Eu vou cair aqui. Ai. Eu sabia que eu ia cair. Esse pakur não é tão fácil. Vamos lá. Muita calma. Bora. Ó. Eu quero ver se vocês vão conseguir passar. O bom é que dá pra parar o carrinho. Tá vendo? Nossa. É difícil mesmo, hein? O carrinho é bem rápido. Nossa. Será que isso aqui é longo? Não. Acabou. Ainda bem. Uh. Ela ir embora, velho. Esse lugar nunca... Ah, não. A gente vai pro boss agora, galera. Tá parecendo o senhor cabeça de batata do Toy Story, não tá? Olha lá. Ai, caramba. Nossa, tem que tomar cuidado que ele... Caramba. Pulei errado. Tomei dano. Pulei. Boa. Nossa, ele é muito forte. Toma, 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 toma. Pula, ele vai pular. Ah, eu vou derrotar ele. Falta pouco. Agora eu mato. Mais dois. Aê. Nossa. Caramba, mó da hora esse jogo, hein? Gostei. A saída é por aqui? Não. É por lá, ó. Caramba, que da hora. Será que eu vou conseguir ficar com o revólver? Olha o tamanho dessa arma. Vamos lá, gente. Vai ter que apertar aquele botão agora. A arma sumiu. É o elevador. Agora é o elevador da saída, né? Ó, ganhei um emblema. Dificuldade. Eu acho que eu passei o jogo, hein? Abre, abre. Ó, consegui. Uhul. Passei, velho. Nossa, que jogo da hora, velho. Olha lá. Aqui está, ó. Celo Blocks não pode continuar se safando. Olha lá, ele estava atrás de mim mesmo. Ah. Eu não consegui pegar os 10. A gente tinha que pegar 10. Se eu pegasse 10, eu ia ativar alguma coisa secreta aqui. Eu não sei muito bem o que que é. Ó, deixa aqui nos comentários onde está a localização dessas 10 bombas aqui, tá bom? Porque eu queria ver que área secreta é essa. Eu posso fazer até um vídeo pegando tudo. Ó, aqui o robô. Acho que dá para comprar. É para comprar isso aqui, não é? Ou não? Ah, desbloquear agora. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que é muito caro, hein? 500 Robux. Ah, está de brincadeira comigo, né? Cara, esse jogo é incrível. Nota 10. Eu só queria descobrir o que acontece se eu pegar essas 10 bombas. Se realmente isso aqui é uma bomba, né? E ó, tem uma parte de saída aqui. Será que tem uma coisa secreta? Vamos ver. Ah, é o mapa. Aqui é o mapa todinho que a gente andou. O mapa é grande. O link desse jogo vai estar na descrição, porque ele está top. E eu desafio vocês a passarem dele no modo fácil mesmo em tentar pegar essas 10 bombas aqui, tá bom? Se vocês conseguirem pegar as 10 bombas, vão comentar aqui para mim onde está todas elas. E aproveitem para assistir esse vídeo que está aparecendo na tela. Clica nesse vídeo agora, que eu vou te dar um coração no próximo vídeo e um salve também. Valeu!